Que porra é essa, mãe? Ah, meu Naguilezinha! Sua mamãe está arrasando na dança do ventre, hein? O que vocês estão fazendo aqui, gente? Sai da minha aba! Eu quero ficar aqui quieta, sozinha, ensaiando. Olha, mãe, você vai queimar no mármore do inferno, sabia? Eu saquei tudo. Vocês estão aliados. Você está aprendendo direto da fonte. Por isso que você está me humilhando nas aulas de dança do ventre. Filha, uma mulher dançando a dança do ventre, ela não quer guerra com ninguém. Filha, mamãe ama você. Então, nada de competição, Jéssica. Cresce. Imposível. Ela já está na fase adulta. Não vai crescer mais. Mas, Oma, ama a sua filha do jeitinho que ela é. Ela é o meu pãozinho de fermentação natural. Ela é a minha sementinha que não germinou. Ah, ela é minha sementinha também. Olha, dá muito carinho a ela, que é para ver se ela se acalma, tá? Ah, não vai ficar brava com essa carinha assim, não, hein? Meu cuscuz marroquino. Você quer cuscuz? Aqui é cuscuz. Então, cuscuz é merecimento, tá? Eu vou dançar aqui para você, e você me diz, tá? Se eu estou evoluindo bem, se eu estou dançando bem. Tá, vai lá. Porra, vai ficar parado aí, igual o poste? Ah, os homens aqui dançam assim, é só na palma. Tudo borracha fraca, gente. Olha, eu vou te falar, homem para mim tem que dançar. Aliás, todos os meus namorados, a galera que está de prova, todos eles dançavam, tá? E eu tive vários. Quantos namorados Jéssica teve? Ah, esquece, depois eu falo isso com você. Ah, você me cobra demais, Jéssiquita Rabibit. Ah, eu tenho que saber dançar, tenho que saber cozinhar, tem que ser até bom de cama, ah. Bom de cama é a primeira coisa que tem que ser, lindo. Você só sabe dormir na cama, é isso que você faz, tá? É isso que eu falo dormir na cama. Não pode, filhas não transam. Não transam. Babá, ninguém falou de transa, babá. Não, ninguém falou, ninguém transou, entendeu? Ninguém beijou, não teve uma pegada no peito, numa bunda, não teve nada, meu lindo. Nada, nada. Lá, 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 lá. Você tem que controlar as suas hormônias femininas. Eu estou controlando, tá? Olha só, eu vou ensaiar. E você aprende a dançar, tá? Se não, você dança. Viu? Olha, olha, olha. Eu falei de hormônio, mas eu sei que ela não tem hormônio juvenis faz muito tempo. Minha filha, eu estou aqui porque precisa de contatos para conseguir patrocínio para samba. Omar pode ajudar com patrocínio, mas você vai ter que ajudar Omar primeiro. Por quê? Você sabe dança? Você está falando se babá sabe dançar? Sim, babá! Mas quando eu era criança, as pessoas olhavam e falavam, olha, abo bailarino, eu era pé de valsa, menino. Ah, babá, então você precisa me ensinar, porque Jessiquita disse que Omar precisa ser solta. Ah, vou ensinar uma dança para você, mas não faz essa dança antes do casamento, que é uma dança muito sensual. Ah, babá! Ah, babá!